Olha, advogadas são investigadas por envolvimento com facção criminosa. Segundo a polícia, as duas mulheres agiam como mensageiras, levando recado dos criminosos para fora da cadeia. Além delas, um policial penal também foi preso. Nas redes sociais, a advogada publicava fotos ostentando grandes quantias de dinheiro. Em uma delas, 50 mil reais em espécie. A mulher foi um dos alvos de uma operação deflagrada. Pelo grupo de repressão ao crime organizado do Ministério Público de Goiás. Além dela, um policial penal também foi preso. Uma outra advogada também foi alvo de mandado de busca e apreensão. A suspeita é que as duas mulheres atuavam como mensageiras do crime organizado, levando recados dos criminosos para fora da cadeia. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos nos endereços dos investigados. No celular de uma das advogadas, mensagens trocadas com membros da facção criminosa. Por meio de nota, a UAB em Goiás disse que acompanhou o cumprimento dos mandados. Já a Polícia Penal Goiana informou que a investigação começou a partir de uma denúncia feita pela corporação e que abriu uma sindicância para apurar a conduta do servidor da instituição.